Maria Francisca decidiu aos 17 anos ir para um convento. Foi freira durante mais de 20 anos e confessa que esta foi das melhores decisões da sua vida. Mas esta história não se fica por aqui. Foi num encontro católico de jovens na Alemanha que Maria Francisca viu a sua vida mudar. Quando chegou a Portugal, terminou o namoro e decidiu que queria ser freira. Durante mais de 20 anos foi missionária, mas por decisão própria acabou por renunciar. Hoje, aos 78 anos, Maria Francisca encontrou o amor na Universidade Sénior e vive feliz. Foi uma vida plena, esplêndida e vivida com muita liberdade, muito amor, muita disponibilidade aos outros, muitas coisas boas que aconteceram. Mas todas as decisões foram com muita convicção, com muita certeza daquilo que queria fazer na vida. Sempre, sempre, sempre. Eu achava que aquilo era o mais importante naquela hora. E naquela hora foi? Foi, foi, foi. E é engraçado porque se pensarmos nas nossas vidas, nas vidas, às vezes, e no fundo temos esse direito, que é mudar de crença, mudar de opinião, nunca abandonando os nossos valores, claro, mas sentir que naquele momento há uma coisa mais certa do que outra. E foi sempre assim que viveu. Foi sempre assim, com o sentido de melhor servir. Eu achava que, quando fui ao Festival de Jovens na Alemanha, na Alemanha, eu tinha 17 anos, e achei sempre que o mundo era tão grande, eu já tinha, trabalhava com jovens católicos na minha aldeia, e disse assim, este mundo é muito maior, eu tenho que mudar-me a mais gente, porque isto é muito importante, não podemos ficar por aqui. Roubar-me o coração, sim. Foi assim, foi assim, um amor, este é que foi daqueles de paixão ensolapado. Mas foi? Foi. Quando achou que se calhar já não era possível. Eu não achava, ele é que achou, ele é que achou. E foi achando depois. O amor aconteceu. O amor aconteceu, efetivamente aconteceu. Fomos-nos conhecendo, as nossas conversas convergiam nos pontos muito incomuns, porque ela passou muitos anos em Lisboa, teve 50 anos em Lisboa. Eu também sou de Lisboa, também sou aqui de Lisboa. Só fui para a Ilha, portanto, aos 60 anos. E, de facto, as lembranças culturais, os hábitos, convergiram muito, de facto. E quando nós saímos de Lisboa e vamos para uma cidade também, que é importante, mas que a cultura é completamente diferente, nós temos um choque e não conseguimos encontrar ninguém, o nosso relacionamento, os nossos hábitos, a nossa maneira de ser, portanto, consiga convergir. E foi, de facto, um dos pontos que nós encontramos um no outro.